Então vamos assim, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus Cumprimentando os nossos amigos do Plano Espiritual Maior A equipe do Chico Xavier Que coordena esse estudo De André Luiz, de Emmanuel Os nossos benfeitores Que compartilham junto conosco essa jornada de aprendizado Semanal com André Luiz Mestre Jesus, nesse instante Derrama sobre nós e os nossos lares Aquele jato de paz, de amor e de luz Enchendo cada ambiente com teu amor Fortifica o nosso desejo sincero de aprender, de crescer De trilhar caminhos melhores do que escolhemos no passado Inspira nossa boa vontade Nos dando força, coragem Em todos os momentos da nossa vida E assim vamos agradecendo A Deus, nosso Pai A Jesus, nosso Mestre Por mais esse encontro Com André Luiz Graças a Deus Bem, boa noite a todos Que a paz de Jesus esteja conosco Agora e sempre Nós estamos aí na reta final Do estudo do nosso livro Nosso Lar E hoje a gente vai estar estudando Capítulo 42 A Palavra do Governador E é muito interessante Porque a gente vê A importância do Evangelho no Lar Também no plano espiritual Nessa colônia de transição Chamada Nosso Lar Então a gente está vendo Lembrando um pouquinho do capítulo anterior A esse da semana passada A gente entendendo aí Que André Luiz Estava presenciando Os primeiros momentos da guerra Da invasão da Polônia Da Segunda Guerra Mundial E a gente vê Um alvoroço em nosso lar Uma preocupação dos moradores Em relação ao que será que ia acontecer Uma preocupação muito semelhante Que nós encarnados Teríamos ou temos aqui também O quanto que uma guerra Vai nos atingir Vai atrapalhar ou mudar Nossa rotina Nosso dia a dia Mas a gente vê Um chamamento interessante Do ministro Do ministro No capítulo passado Lembrando De que Do ministro não Do governador de nosso lar No capítulo passado Que falou Que a aflição Nada construía Que a ansiedade Nada edificava Então Que era importante A gente continuar Eles continuarem No trabalho silencioso Todos aos postos Fazendo aquilo que era necessário E aí nisso tudo Nessa conversa A gente vê que Uma semana depois Tem um encontro Com o governador mesmo Uma palestra A céu aberto Focada nos moradores Do ministério Da regeneração E do auxílio Mas principalmente Da regeneração Por quê? Porque no ministério Da regeneração Que chegam Aqueles Aquelas pessoas Aqueles espíritos Mais desequilibrados Do umbral A gente lembra A gente lembra Que o umbral Começa Aqui na crosta Terrestre E que Essa colônia De nosso lar Ela fica Na zona Umbralina Ela faz divisa Com o umbral Inferior Então Existe uma muralha Uma proteção Magnética Vibratória Mas sem Essa proteção Vibratória Eles estariam Sujeitos A qualquer ataque Dos espíritos Mais ignorantes Do umbral Então O chamamento Que a gente escuta Do governador Para a atenção De todos É a necessidade De orar mais De vigiar mais De trabalhar mais Outra coisa Que chega Que Chamou a nossa atenção É que A guerra estava acontecendo Na Polônia E a gente sabe Que a colônia Do nosso lar Ela está No Rio de Janeiro Acima da cidade Do Rio de Janeiro Então a gente vê Que não existe Uma separação O problema está lá O problema não é meu Ou está em outro Continente Eu não tenho nada A ver com isso Não Nós somos Todos irmãos Nós somos Todos filhos Do mesmo pai Então é importante A gente lembrar Que o que está acontecendo Do outro lado Do oceano Atinge a gente também Que lá No plano espiritual Eles estão todos ligados Todos conectados Um ajudando o outro Outra coisa Que ele fala Além dessa importância Do orar Do vigiar Que eles iam precisar De mais trabalhadores Para cuidar E da defesa De nosso lar Ele comenta Que o medo É um dos piores inimigos Da criatura Porque ele se aloja Dentro Da alma E a gente passou Por um momento De medo De uma pressão Que a gente nunca tinha vivido Que foi na época Da pandemia E o que a gente está vendo É que para a gente conseguir Manter o nosso equilíbrio A gente precisa Colocar calma Colocar fé Dentro do nosso coração Essa é a garantia Toda vez que a gente Entra No padrão Vibratório Do medo A gente pode Cair em desespero E a gente está vendo O resultado Desse desequilíbrio Desse terror Que nós passamos Aí Que foi muitas vezes Utilizado Pela mídia social Pela Mídia de reportagem Pelos governantes Em relação ao covid E que hoje A gente está vendo Uma sequela grande Na 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 Sociedade Um número enorme De pessoas Principalmente Crianças e adolescentes Passando por Desequilíbrios Mentais De saúde mental Então o que a gente faz Nessa hora Primeiro É mais fácil A gente prevenir Do que remediar Mas agora No momento Que nós estamos vivendo A gente está tendo Que remediar Então a gente tem Que procurar O auxílio De um profissional Competente Um psicólogo Um psiquiatra Um psicanalista Algum profissional Que possa Ajudar A gente É Decifrar Os traumas Que nós passamos Para que a gente Não continue Levando esses Traumas Adiante Cada vez Complicando mais Ou dificultando mais A nossa capacidade De viver bem Não apenas viver Mas viver Bem Outra coisa Que me chamou Atenção Foi André Luiz Trabalhando Na limpeza Na organização Do salão De natureza Então a gente Viu aquele homem Que antes Estava mais interessado No título Do que no trabalho E aí agora Ele Estando aberto A funções diferentes Ele se oferece Ele quer ajudar Na defesa E aí a gente Vê Tobias falando Não, não precisa Tá tudo bem Continua ajudando Aí como enfermeiro Cada um Vai estar Trabalhando No seu No seu canto Certo, né Mas Essa mudança De atitude É importante Para nós, né André Luiz Está Está progredindo De trabalhador Para servidor Ele está querendo ajudar Ele não sabe Como ajudar mais, né E A conversa Que ele tem Com Narcisa É muito interessante Narcisa fala assim Talvez estranhe Como acontece A muita gente A elevada Percentagem De existências Humanas Estranguladas Simplesmente Pelas vibrações Destrutivas Do terror Que é tão Contagioso Como qualquer Moléstia De perigosa Propagação Então se a gente For pensar Num covid Num vírus Ela está falando Que essa Moléstia do medo É mais séria Do que a virose Do que uma bactéria Em si Classificamos o medo Como um dos piores Inimigos da criatura Vou repetir O medo É um dos piores Inimigos da criatura Por alojar-se Na cidadela Da alma Atacando as forças Mais profundas Que forças São essas? Quando a gente Está com medo Muitas vezes A gente trava A gente perde a esperança A gente não consegue Agir A gente não consegue Pensar direito Então nesse caso A gente está vendo A governadoria Colocando o tratamento Na prevenção Do medo Acima Do que as lições De enfermagem Porque as lições De enfermagem Eles já estavam Acostumados Eles estariam Provavelmente Recebendo pessoas Que estariam Vindo da Europa O governador Fala A gente vai ter Mais trabalho Não só na defesa Mas também Na ajuda Na assistência Aqueles que estão chegando Mas o mais importante É conter o medo Mas vocês podem Perguntar Mas medo do que? Se eles já estavam Desencarnados Se eles estavam No Rio de Janeiro Muitas vezes A preocupação Pelos familiares O medo Do sofrimento Daquele filho Daquele neto Que ainda mora Naquela região Onde podia estar Sendo Alvejada Pela guerra A gente sabe Que as nossas emoções Os nossos sentimentos Eles não se calam Eles não silenciam Quando a gente está No plano espiritual Daí a importância Da gente conseguir Educar As nossas emoções Educar Os nossos pensamentos Para que a gente saiba Discernir Melhor Tomar uma atitude Mais positiva Mais construtiva No momento de pressão No momento de sofrimento E aí falando um pouco Do evento Que esse salão natural Lotado De pessoas Ele fala 30 mil pessoas E com crianças Cantando Essa expectativa Tanto do Ministério Da Regeneração Quanto do Ministério De Auxílio Mas todos os ministérios Sendo convidados Envolvidos Pelo governador Mas ele fala Vocês da regeneração Vocês estão basicamente Na saída Na porta De entrada Que precisa Se conscientizar Da seriedade Do seu trabalho André Luiz Também comenta Que Havia música Crianças Cantando coral E a gente E a gente vê Essa beleza A preocupação Das artes De existir Não só A pureza Doutrinária Mas a beleza Entoando Em todos os cantos Então Isso da organização Da disciplina Da beleza A gente tem que levar em conta Nos nossos lares Também Que muitas vezes A gente acha Que tudo bem Eu faço prece Eu faço evangelho Então minha casa Pode estar suja Pode estar uma bagunça Não A gente está vendo Essa organização O cuidado Nos pequenos detalhes Quando a gente está Limpando uma casa A gente está fazendo Uma prece Quando a gente está Lavando o prato A gente pode estar Fazendo uma prece Importante a gente Estar ligado Com essa disciplina Com essa organização Outra coisa Que André Luiz Comenta É a elevação A claridade divina Quando ele vê Os cooperadores Dos ministérios Da elevação E da união divina Que pareciam mais Vestidos De uma claridade Resplandecente E aí a gente Fica imaginando O governador Como é que seria Porque a gente A gente aprendeu Com André Luiz Que existem duas pessoas Em nosso lar Que tiveram a oportunidade O privilégio De encontrar Com Jesus Nas zonas Celestiais A ministra Vineranda E o governador Então não foi Jesus descendo As camadas Mais baixas Porque a gente Já sabe que Jesus vai visitar Umbral Jesus vai visitar O vale dos suicidas Não São eles Podendo visitar As colônias superiores Lembrando que Nosso lar Ainda era uma colônia De transição Uma colônia Que passa De passagem Que as pessoas Não ficam Elas simplesmente Se demoram Em nosso lar Então Imaginando aí A claridade Resplandecente Desses ministros Tanto da elevação Quanto da união de vida Então a gente Fica imaginando Então a elevação Do governador De nosso lar Aí André Luiz Comenta sobre ele Nunca esquecerei O vulto Promo juvenil E ele fala Que a administração Do governador De nosso lar Era semelhante Ao amor paterno Quando eu penso Em amor paterno O que vem Na minha cabeça É amor É justiça É disciplina É organização Então a gente vê Esse amor Mas esse amor Que exige Uma organização Não é amor Desfigurado É alguém Que leva Com seriedade Com estrutura A sua organização E a gente lembra Que ele fala Sobre o capítulo De Mateus 24 Versículo 6 E ouvireis Falar de guerras De rumores De guerra Olhai Não vos assusteis Porque é Mister Que isso tudo Aconteça Mas ainda Não é o fim Então a gente vê Essas palavras Quase apocalíricas Apocalípsicas E esse recado Que foi dado Há 70 anos atrás Sendo Tão atual Nos tempos de hoje Em que a gente Está vendo uma guerra Nos mundos árabes Entre os judeus E a palestina E outra guerra Entre a Rússia E a Ucrânia Então O aprendizado Através da dor Que nós todos Passamos aí Pela Primeira guerra mundial Pela segunda Guerra mundial Não foi suficiente Para fazer com que a gente Pare de brigar Para a gente Parar De querer tomar as coisas Dos outros E aí E aí o que ele está Lembrando É que os homens Cometem os erros Por ignorância Por desordem Como ele fala No capítulo anterior Mas em vez Mas em vez As forças das forças As forças da sombra Sobrecarregam a terra E aumentam E aumentam as dificuldades É imprescindível É imprescindível O apego Apego pela nossa família Apego pelo nosso sobrenome Pela nossa terra Pela nossa casa E ele está convidando a gente Da mesma forma que convida Esses moradores de nosso lar Que a gente não sinta medo Para a gente Não focar a nossa atenção Na preocupação com a guerra Que é importante sim Orar Orar por aqueles Que causam a dor E orar também Pelos que sofrem E a gente tem que lembrar A gente vê aí Que os benfeitores de Jesus Os trabalhadores de Jesus Desceram Das escalas mais altas Dos céus Para auxiliar Esses estados A Polônia Os países que estavam em guerra Então quando a gente Está passando Pelo aquele momento Maior de dor A gente tem que lembrar Que não estamos a sós Que não estamos esquecidos Nesse caso Em nosso lar A gente vê aí Esse chamamento Para serviço De defesa De 30 mil trabalhadores Olha só Nosso lar Chega de cerca De um milhão De habitantes Então 3% Da população Foi chamada Para cuidar Da defesa É a medicina Preventiva E aí a gente Se pergunta Como é que vai A nossa medicina Preventiva Dentro da nossa casa Como é que vai o evangelho No lar Dentro da nossa casa Como é que andam As minhas preces Na hora que eu durmo Na hora que eu acordo Porque a prece Funciona como Medicina preventiva Para que a gente Para que a gente Coloque sempre dentro De nós A paz A fé A segurança A certeza De que Sempre estamos sendo Ajudados Protegidos Amparados A certeza De que nunca Estamos Sós É a gente Fazer a nossa Ligação Com Deus Nosso Pai Pedindo a ele As forças Necessárias Para que a gente Consiga Vencer Todos os desafios Do dia a dia Então em nosso lar A gente vê Esses moradores Num devotamento A Jesus A Jesus E a sua própria Reforma íntima Nesse Nesse esforço De sacrifício Individual Por quê? Porque eles são Espíritos Assim como nós Da mesma forma Que nós nos afligimos Nós nos sentimos Ansiosos Torturados Com medo Eles também Nosso lar Não é uma colônia De espíritos elevados Então existia aí Uma necessidade De elevar O espírito De coragem E a vontade De trabalhar De cada Colaborador Por isso Essa mensagem Forte De estímulo Do governador De nosso lar Essa é a importância Dessa defesa No bem Por quê? Porque se o padrão Vibratório De nosso lar Caísse Ele estaria Suscetível A invasão De espíritos Ignorantes Do umbral Pois se ele Fica na área Umbralina Ele faz divisa Com o umbral Inferior Então Uma única Uma única forma Isso é importante A gente lembrar De dissipar As trevas É acendermos A nossa Própria Luz Então Essa necessidade Da defesa Da defesa Da defesa Do bem Não é só Em nosso lar É na nossa casa É no nosso centro espírita Por quê? Porque todo lugar Onde existe Um cristão É um patrimônio divino Todo lugar Onde existe Uma família É um patrimônio divino É Onde está Se fazendo O bem É um patrimônio divino Independente Do nome Da religião E sim O que é importante É o serviço Que está sendo feito Se é um serviço De amor ao próximo De ajuda De reconforto Então Algumas coisas Que eu coloquei Para a nossa reflexão A primeira É a importância De nós estarmos prontos Para o nosso sacrifício Individual Para a gente Não entregar A nossa casa Ao desalento À desesperança Não baixar O nosso padrão E ele fala aqui Lógico que a nossa Tarefa essencial É de confraternização E paz De amor E alívio Aos que sofrem Claro Que interpretaremos Todo o mal Como desperdício De energia E todo o crime Como enfermidade Da alma Entretanto Nosso lar É um patrimônio divino Que precisamos defender Com todas as energias Do coração Quem não sabe Preservar Não é digno De exufruir Isso é tão importante Tão importante Da gente cuidar Por isso Essa preparação De uma legião De defesa Que garanta A proteção E a continuidade Das realizações Positivas Espirituais Dentro de nosso lar É necessário É necessário Preservar É necessário Defender Ele não está Ignorando Os erros Os problemas Muito pelo contrário Ele está Enxergando E está dizendo O erro É ignorância Desperdício 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 De tempo Mas aqui Dentro De nosso lar É a casa De Jesus Assim como Nosso lar Nosso humilde lar Pode ser também Casa de Jesus Assim como Nosso centro espírita Pode ser a casa De Jesus E a gente precisa Defender Esse núcleo Com unhas e dentes Com todas as energias Do nosso coração E só pra A gente chamar um pouco De atenção E lhe falar Porque essa mensagem É pra nós Que a nossa tarefa Essencial É de confraternização E paz De amor e alívio Aos que sofrem Então a nossa Tarefa essencial Não é estar certo Não é brigar Não é colocar em guerra Não é julgar o próximo A nossa tarefa Principal É de confraternizar É de fraternidade É de solidariedade É de paz É de amor É de alívio Aos que sofrem E aí a gente se pergunta Como anda A moral Dentro da minha casa Como anda A moral Dentro do meu centro espírita Do meu grupo De amigos De família Não é E ele continua Precisamos organizar Nesse ministério Antes de tudo Uma legião especial De defesa Que nos garanta As realizações espirituais Nas fronteiras Vibratórias Essas realizações Espirituais São o que? São as escolas Que existem Em nosso lar Assistência espiritual Que existe Em nosso lar Nosso lar É instrumento De Jesus E se ele Não colocar Essa defesa Se a gente Não colocar Essa defesa Dentro da nossa casa Tudo vira Uma badé Então pra concluir Aqui A gente não deve Receber E usufruir De dádivas Em vão Toda dádiva É uma benção Mas é também Responsabilidade É melhor A gente usar De medida Preventiva Do que a gente Tentar remediar Então usar Prece Se a gente Está com Algum problema Procurar Uma ajuda Profissional Seja de um Médico Seja de um Psicólogo De um Psiquiatra Se a gente Tivesse Com Um problema Do coração A gente iria A uma Emergência Ao hospital Então a gente Lembrar Respeitar As emoções Os sentimentos A qualidade Dos nossos pensamentos E se a gente Não está conseguindo Criar essa barreira De defesa De proteção No nosso lar Então o que a gente Peça ajuda E o terceiro ponto Temos a obrigação De nos melhorarmos Moralmente Mesmo que isso Signifique O sacrifício pessoal Lembrando que No plano espiritual A liderança Não é feita Por apontamento Não ele é Meu sobrinho Meu tio Meu pai Não A liderança Do plano espiritual É feita através Da grandiosidade Moral E intelectual E é isso Que Jesus espera De nós Que a gente Continue melhorando A cada dia Se a gente conseguir Terminar A nossa Estrada Aqui na terra Nessa Nessa encarnação Como Haroldo fala Sem nos endividar Simplesmente quitando As nossas dívidas Já tá bom demais Já tá bom demais Então vamos nos melhorar Um pouquinho Um pouquinho De pouquinho Em pouquinho Um passo De cada vez Então pra gente Refletir Umas coisas Que eu achei Muito importante Primeiro é Quem não sabe Preservar Não é digno De sofrer Isso vale Pra nossa natureza Pro nosso planeta Terra Pra nossa família Pra nossa saúde Nós temos De cuidar De cuidar Se eu tenho Um corpo Eu tenho Que cuidar Desse meu corpo Da melhor Maneira possível Se eu tenho De uma família Eu tenho Que cuidar Dessa família Da melhor Maneira possível Eu tenho Que cuidar Do meu planeta Eu tenho Que cuidar Dos meus amigos Animaizinhos Se a gente Não aprender A cuidar Bem do nosso Planeta Terra A gente vai Ficar sem água A gente vai Ficar sem um ar De qualidade Boa Então é Nossa responsabilidade Cuidar disso A outra coisa É a vivência Do evangelho E o trabalho No bem A vivência Do evangelho É o que? É a fraternidade É a solidariedade É o que ele Falou aqui Pra gente Usar de Confraternização E paz De amor Pra aliviar O sofrimento Dos outros Isso é a vivência Do evangelho E a gente pode Aliviar o sofrimento Dos outros Talvez com sorriso Com uma palavra amiga Com um casaco Com comida Mas todos nós Podemos servir De alguma forma E o terceiro ponto Que eu queria lembrar É a importância Do evangelho no lar Que é a nossa Defesa É a defesa Da nossa casa Essa defesa Contra O que? Contra Os nossos Inimitos espirituais Inimigos de outras vidas Inimigos dessa vida É a limpeza A faxina necessária Semanal Que a nossa casa Precisa Pra manter O equilíbrio E a paz No ambiente E em todos aqueles Que moram dentro da casa E era isso Que eu tinha Pra dividir Hoje com vocês E agora Vamos abrir Pros comentários Quer comentar Alguma coisa Vocês sabem Que eu sempre faço Uma leitura prévia Pra todo o trabalho Que eu participo E na minha leitura O que ficou muito claro Quando a gente tem fé Quando a gente acredita Que Deus é pai Misericordioso Justo e bom Que sabe melhor Do que nós O que é bom pra nós A gente não tem medo Tá tudo certo São lições São experiências Que nós precisamos passar Pro nosso crescimento espiritual Mas pra gente Entender isso Não basta só Informação intelectual A gente tem que Fazer Como uma ginástica Física Aquela Tomada De consciência Diária Uma reforma íntima É uma faceta Da reforma íntima Da nossa autoeducação Um treinamento E permanente Vigilância Quando Jesus Falou Ora e vigiar Ele sabia De todos Esses obstáculos Que a gente iria Enfrentar Na nossa Caminhada Evolutiva De séculos Ou de milênios E pra que a gente Possa ter garantia É preciso que a gente Esteja Equilibrado Saudável Sereno Confiante Impregnado De fé De esperança Como o texto Da lição Nos falou E mais uma vez Essas colocações Adequadas e importantes Para aquela época Mas que continuam Estão muito atuais Muito atuais Muito importantes Para nós hoje Né Esses ensinamentos De André Luiz Todos Continuam Sempre muito atuais Sempre muito atuais Amar e servir Amar e servir A gente sabe Durante a nossa noite De sono De sono Como anda Como anda a nossa fé Como anda o nosso medo Companheiro Da ansiedade Auxilia-nos Jesus Na nossa caminhada No nosso discernimento Fortifica a nossa fé Obrigada André Luiz E Emmanuel Por todos esses relatos Por todo esse trabalho Tão importante Para a nossa reeducação Doutrinária E moral Vamos pedir a benção Pelos nossos lares A benção De Jesus Ao nosso planeta Que passa por tantas dores Por uma crise Tão séria Muita paz a todos Graças a Deus Graças a Deus